Leva-me à lenda Além das montanhas E ali declararei Que te amo, Jesus O mais alto subirei E ali eu bradarei Bradarei que te amo Te honrarei com a prata Te honrarei com o ouro Te honrarei com perfume Pois tu és o meu tesouro Nos trago a curarei Meu coração te entregarei Com meu louvor te coroarei Jesus o Rei dos ex Nós te amamos Nós te adoramos Te coroamos, Senhor Rei dos ex Nós te amamos Nós te adoramos Te coroamos, Senhor Rei dos ex Eu te adoramos 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 Além das montanhas E ali declararei Que te amo Jesus O mais alto sumirê E ali eu vou pra lá Pra darei que te amo Te honrarei com a prata Te honrarei com o amor Te honrarei com perfumes Pois tu és o meu Jesus Mostrava, adorarei Meu coração te entregarei O meu amor te coroarei Grite, venha com Ele Jesus, o meu Deus Nós te amamos Nós te adoramos Te coroamos, Senhor Reino 6 Nós te amamos Nós te adoramos Te coroamos, Senhor Reino 6 Reino 6 Nós te amamos Nós te adoramos Te coroamos, Senhor Reino 6 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 Rei dos ex, Senhor dos senhores Rei dos ex, Rei dos ex, Senhor dos senhores Rei dos ex, Rei dos ex, Rei dos ex, Rei dos ex, Senhor dos senhores Jesus, Senhor dos senhores Senhor dos senhores